No SESC de Pato Branco, o dia do desafio foi marcado por um aquecimento para afastar o frio, seguido por diversas atividades e também brincadeiras. É uma ação mundial de incentivo à prática de atividade física. Esse ano ele veio com uma proposta de mobilidade urbana, então a gente incentivar que as pessoas vão para o trabalho caminhando, de bicicleta, para que essas pessoas também possam estar mais ativas. Além das atividades realizadas no SESC, empresas de Pato Branco também aderiram às comemorações do dia do desafio. A gente trabalhou com todo o comércio local, a gente foi com nossos monitores nas empresas, então fez um alongamento, fez uma atividade na empresa e também fizemos uma abertura no Largo da Liberdade, estamos fazendo ações no SESC, no SENAC, então a ideia é movimentar a cidade toda, além também dos nossos municípios de abrangência, que a gente trabalha com 16 municípios que a gente está coordenando as atividades lá nos municípios de abrangência. Participantes de todas as idades se uniram para desfrutar do evento, promovendo não apenas o movimento por meio das atividades, mas também muitos sorrisos. É importante para conseguir se mexer, fazer brincadeiras, ficar feliz. Poder estar promovendo um bem-estar melhor para a saúde particular da gente e do meio que a gente convive. Um único dia de atividades não basta para promover o bem-estar, por isso o objetivo é motivar as pessoas a participarem de mais atividades físicas. A gente não vai conseguir fazer com que as pessoas ganhem saúde num único dia, mas a ideia é incentivar que essas pessoas criem esse gosto pela atividade física, porque a gente sabe que a atividade física, além de melhorar a saúde e também as questões psíquicas, então a ideia do dia do desafio é essa.